O parlamentar sem residência oficial paga pelos cidadãos deputados sem imunidade. Claro que nós não estamos falando do Brasil, não é? A partir de hoje você vai conhecer um país que funciona muito bem sem nenhuma mordobinha para os políticos. Nossa série de reportagens especiais é de Cláudia Valim. A sede da Prefeitura de Estocolmo é famosa pelo luxo e a ponta do banquete do Prêmio Nobel, que todo ano acontece ali. Mas quando a festa acaba e os políticos voltam, a situação é bem diferente. Na Suécia, prefeitos e governadores não têm direito à residência oficial. Deputados estaduais e vereadores não recebem sequer salário. E também não têm direito à gabinete. Trabalham de casa. Karen Hankwes recebe da Prefeitura um computador para trabalhar de casa como vereadora. Assim como os deputados estaduais, ela tem apenas uma gratificação equivalente a 280 reais por mês. Salário de verdade, ela ganha como funcionária de uma creche. Somos eleitos para representar o cidadão comum e cidadãos comuns trabalham, diz Karen. Já um deputado federal ganha o equivalente a 13 mil reais, o que na Suécia é aproximadamente o dobro do salário de um professor. Deputados do interior não recebem verba indenizatória para pagar despesas como aluguel de escritório. Quando está em seu estado de origem, o deputado trabalha de casa e usa a sede local do partido ou a biblioteca pública para fazer reuniões. Farras aéreas não costumam fazer parte do noticiário político. Nenhum deputado tem direito a copa de passagens e todos os gols devem ser marcados na agência de viagens do parlamento. O político sueco também não tem impunidade garantida pelo cargo. A Suécia não oferece imunidade aos seus políticos. Ela comprou uma barra de chocolate e outros itens pessoais com o cartão do governo e pagou caro. Perdeu o cargo de vice-primeira-ministra. O escândalo ficou conhecido na década de 90 como o caso Toblerone. E ainda assombra a carreira política de Mona Salim, que concorre ao cargo de primeira-ministra nas eleições de setembro na Suécia. É, cadê que ele é vitor? Uma barra de chocolate caçada. O país dos políticos sem mordomia. Ele existe, hein? Na segunda reportagem especial de nossa série, você vai ver como vivem os parlamentares na Suécia. Os apartamentos funcionais são pequenos e a lavanderia é comunitária. Cargos como motorista, assessor, isso simplesmente não existe. Reportagem de Cláudia Valim. A Suécia ainda é uma monarquia, mas o rei já perdeu todos os poderes. Quem decide os rumos do país é a classe política, que não tem direito ao luxo nem privilégios. Deputado federal na Suécia vivem em apartamentos funcionais como este, de 40 metros quadrados. Um único cômodo serve de sala e quarto de dormir. É espaço suficiente para os parlamentares viverem na capital durante a semana, diz a chefe do setor. Nenhum apartamento funcional tem máquina de lavar roupa. A lavanderia é comunitária e os deputados precisam marcar hora na agenda para lavar a roupa suja. Alguns deputados têm ainda menos espaço, 18 metros quadrados. Aqui, até a cozinha é comunitária. Não há empregados e as regras são rígidas. Deixe tudo limpo. Até a década de 90, apartamentos funcionais nem existiam aqui na Suécia. Os parlamentares dormiam em sofás-cama no próprio gabinete, aqui no parlamento. O gabinete do deputado tem 18 metros quadrados. Nenhum parlamentar tem secretária nem assessor particular. E nenhum deputado tem direito a carro com motorista. Sou eu que pago os políticos, diz este suéculo. Não vejo razão nenhuma para o dinheiro do contribuinte ser usado para dar a eles uma vida de luxo. A residência oficial do primeiro-ministro tem 300 metros quadrados, mas não há empregados para cuidar das tarefas domésticas. O porta-voz do governo diz que o primeiro-ministro passa suas próprias camisas e lava a roupa. O comentarista político da TV sueca revela a tarefa preferida do primeiro-ministro. Arrumar a casa. Na terra dos políticos, sem mordomia, a lei que prevê transparência nas contas públicas existe há mais de 200 anos. Na Suécia, a população pode fiscalizar os gastos do governo pela internet. E a corrupção é um problema muito raro. Veja na reportagem de Cláudia Valim. O centro do poder na Suécia é o Riksdag, o parlamento sueco. Mas nas ruas, o povo vigia de perto o poder. A lei da transparência sueca garante. Qualquer cidadão tem o direito de verificar os gastos dos políticos, os atos oficiais do governo e até os dados da declaração de renda do primeiro-ministro. A sede do registro central do governo é aberta ao público. O funcionário mostra a lista da correspondência diária e dos e-mails oficiais do primeiro-ministro, que podem ser lidos por qualquer pessoa. Na sala de computadores, é possível rastrear documentos como uma proposta de lei em andamento ou os detalhes de uma licitação. A prestação de contas do primeiro-ministro traz a nota fiscal de um almoço entre ele e o presidente do Banco Central. No parlamento sueco, esta sala guarda as prestações de contas dos parlamentares. São pastas individuais para cada um dos 349 deputados e uma também para o presidente do parlamento. Qualquer pessoa pode vir aqui e olhar os arquivos ou pedir as informações via internet. A lei da transparência está na Constituição da Suécia há mais de 200 anos e faz da corrupção política e dos excessos do poder fenômenos quase raros no país. O comentarista político da TV sueca diz que a lei da transparência é uma ferramenta essencial para vigiar o poder. Segundo ele, o modelo sueco não é perfeito, mas é talvez o sistema mais aberto do mundo.